Oi, gente! Tô chegando pra mais um conteúdo. Vamos trabalhar? Bora, 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 bora essa turma 19, CDD09. Gente, hoje eu vim falar sobre sondar, assunto muito importante pro cuidador. O cuidador tem que estar de olho aí, tem que saber, tem que gabaritar esse assunto, tá? E nossa proposta hoje é que a gente trabalhe sondas e uripen, que são dispositivos que vão auxiliar o paciente na hora de urinar, né? Alguns deles são utilizados em situações temporárias, onde o paciente vai usar só um tempinho e depois tira, ou situações pro resto da vida, tá? Quer saber sobre isso? Bora, pega lá teu material, tô esperando aqui, tô aqui com minha aguinha já, ó, ó. Preparado pra passar aqui com vocês esse tempo estudando. Então, pega teu material, teu módulozinho de noções de enfermagem, o meu tá aqui. Do meu ladinho, abre no capítulo 11, tá? Página 56, pra gente começar a trabalhar sobre sondas e logo em seguida já falar sobre uripen. Trouxe aqui, ó, logo a foto de alguns dispositivos que podem ser familiares aí pra vocês. E eu quero que vocês saibam um pouquinho sobre eles e nós vamos aprender hoje, certo? Então, não espere para depois. Vá pegar teu material, já senta, já separa um local tranquilo, certo? Já pega um caderno, já pega um marca-texto, uma caneta pra você aprender melhor. Tá joia, gente? Então, bora, vamos embora. Já pegaram, já tô aí. Página 56, já abriram? Beleza. Então, simbora. Então, como eu falei, hoje a gente vai conhecer alguns tipos de sonda. Vamos falar o que é o cateterismo vesical, que é assim chamado, certo? Que é o ato de quando a gente precisa inserir uma sonda na região urinária do paciente, né? Pra ajudar ele a urinar. E vamos entender a finalidade de cada um delas e, além disso, aprender a manusear, né? Saber como eu esvazio, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Tá bom? Eliminações urinárias, gente. É importante que a gente entenda um pouquinho sobre as eliminações urinárias pra entender como é que a sonda vai funcionar, certo? Então, quando a gente fala de xixi, de produção de urina, nós estamos falando da produção de um líquido muito importante, porque é a partir dele que a gente vai ter a excreção de várias toxinas, coisas ruins, vamos dizer assim. Do nosso corpo. O xixi, ele vai ser produzido através da filtração do sangue lá nos rins. Muita gente não sabe, mas o grande papel do rin, gente, é fazer a produção de urina através da filtração do sangue. Então, o sangue, ele vai passar lá pela região dos rins, o rin vai filtrar esse sangue e vai separar. O que o nosso corpo vai ter que eliminar, ele vai mandar lá pra nossa bexiga armazenar e aquele líquido vai ser eliminado na forma de xixi, de urina, certo? Então, é importante que a gente saiba disso, da função da eliminação urinária, que é liberar toxina, que é fazer o esvaziamento dessas substâncias que foram filtradas através do rin, tá? E são eles, os rins, que vão ser os produtores da urina, não é a bexiga, certo? Vou já mostrar uma fotozinha pra ficar mais fácil vocês entenderem. Pronto, aqui tá mais fácil. Então, os rins são esses carocinhos de feijão aqui, ó, que vocês estão vendo aí, certo? E aí, toda essa rede arterial e venosa aqui, ó, essas veias e artérias calibrosas entram no rin, o rin vai fazer essa filtragem do sangue, devolve lá pra o vaso, o que ainda precisa ficar no corpo, né? E manda através do ureté, ó, que é esse caminhozinho aqui, que desce do rin até a bexiga, tá? No homem e na mulher, tudo igual, a via urinária é igual. A diferença vai ser na saída, né? Mas na via urinária é igual. Tem o rin, tem o ureté, que é por onde essa urina vai descer, até chegar na bexiga, onde vai ser armazenado. E depois vai ter a uretra, que é o caminho final pra chegar lá fora e desembocar o xixi. Só que o homem elimina o xixi pelo pênis e a mulher elimina o xixi pela vagina, né? Vamos, então, à frente. E aí, gente, então, o que seria esse cateterismo? Vou até me colocar aqui pra baixo pra vocês verem melhor a sondinha, né? O cateterismo vai ser a introdução de uma sonda. Então, a sonda, ela vai entrar pela uretra, percorrer o caminho até chegar na bexiga. E essa passagem da sonda vai servir pra quê? Pra ajudar a eliminar a urina que fica ali retida na bexiga e que o paciente não consegue eliminar, tá? Então, existem alguns pacientes que têm algum problema no adulto, né? Muito comum o problema de próstata, né? No homem. E aí, a próstata, por estar perto lá da bexiga, ela cresce tanto que impede o xixi de sair lá de dentro da bexiga. E aí, a sonda pode auxiliar nessas situações. Ou em algumas situações em que o paciente, ele não tem mais controle da via urinária. Urina sem parar, então, pra não ficar pingando direto, a sonda é passada também. E muitos de vocês podem ter dito, professora, eu já passei por uma situação dessa de botar uma sonda. Sonda, numa cirurgia, eu quando fui fazer minha cesárea, fui ter meu filho, né? Ou numa situação desse tipo, eu sei que a pessoa passa uma sonda. É, gente, realmente, por quê? Porque a anestesia vai fazer a inativação do sistema nervoso. Então, você não vai ter controle da urina. Então, pra evitar que isso aconteça, como você, por exemplo, ficar fazendo xixi nas calças, vamos dizer assim, né? Pra evitar, porque vai ter o relaxamento lá de toda a região debaixo da pélvica, por causa da anestesia, se passa já a sonda pra urina ficar ali retidazinha na bolsa coletora, certo? Além disso, a sonda também pode ser passada pra eu conseguir mensurar quanto de urina aquele paciente produz. Então, em situações que o paciente tem problema renal, o rim tá falhando, né? Tá fazendo já hemodiálise, alguma coisa desse tipo. Uma das formas de eu ver se o rim dele ainda funciona é vendo se produz xixi, se produz urina. E aí, pode ser que o médico, né, a equipe peça pra o paciente fazer a sonda, passar a sonda, pra que ele consiga ver realmente e medir ali, milimetricamente, quanto de urina aquele paciente tá produzindo, tá? Então, é bem interessante, porque existe paciente que tem essa indicação mesmo, de fazer pra contar a urina. E aí, se você estiver numa situação dessa, você vai ter que ter muito cuidado, porque na hora de esvaziar aquela urina, você vai ter que contar, ver quantos ml lá de urina tem pra depois esvaziar e ficar anotando, pra fazer um balanço, pra ver realmente quanto de urina ele produz, certo? Nessas situações, geralmente, vai a recomendação médica, né? O médico explica que vai precisar contar. Mas eu aconselho vocês, como cuidadores, sempre ficar de olho, anotar, sempre que for esvaziar a bolsinha, anotar quantos lá ml você eliminou, tá? E aí, por dia, você vê mais ou menos quanto de xixi aquela pessoa fez. Ok, gente? Quais são, então, os tipos de sonda, né? A sonda, gente, vesical, que vai passar lá na uretra, ela pode ser uma sonda de alívio ou uma sonda de demora. A sonda de alívio é só pra uma situação em que o paciente tá lá com um bexigoma, é uma situação muito comum, um bexigoma, né? Ou uma infecção urinária, alguma coisa, não consegue urinar, mas tá com a bexiga muito cheia, abdômen distendido, aí você passa lá a sondinha, aí a urina sai, ele alivia, tem aquele alívio, certo? Mas em pacientes que vão precisar contar a quantidade de urina, como eu comentei anteriormente, ou que tem alguma patologia renal, né? Ou que estão passando por alguma situação de câncer de próstata, tudo mais, aí geralmente eles sigam com a sonda de demora. Não vai passar a alívio só no momento, vai passar e ele vai ficar lá dias com aquela sonda, certo? Então, aqui são as diferenças. A sonda de alívio é uma sonda transparente, certo? É uma sondinha muitas vezes até mais fina, e ela não é ligada ao coletor, ela é aberta. Então, você vai descartar a urina que vai sair daí, ou num bico, num papagaio, né? Que são aqueles recipientes em alumínio lá dos hospitais, pra coletar a urina do homem, ou na comadre, pra coletar aquelas bacias também de inox, pra coletar a urina da mulher, ou num saquinho coletor, mas não vai acoplar lá aquele coletorzinho de plástico que a gente vê. Já a sonda de demora, que é essa outra, né? Que é um material mais amarelado, né? Mais emborrachado, vamos dizer assim. Essa vai ficar lá dentro do corpo do paciente por vários dias, certo? Então, o material mais adaptado, que não vai ser só pra aquele momento, vai durar mais tempo. E como é que aí se introduz? A introdução, gente, é importante dizer que ela é feita ou médico ou pelo enfermeiro, certo? Nem o técnico de enfermagem, nem o cuidador, nem o farmacêutico, nem o outro profissional pode inserir. Mas vocês têm que saber manejá-la, tá? E vocês têm que entender como ela é introduzida. Então, ela é introduzida pela uretra mesmo, pelo local onde sai o xixi. Você vai colocar ela todinha até o fim. E quando ela chegar lá no local certo, você vai ver saindo urina. Então, ela tem aqui, ó, esses dois lumenzinhos, estão vendo? Você vai introduzir essa parte, e essa parte aqui, ó, que eu tô com a setinha, vai ficar pra fora. Então, isso aqui vai ficar lá dentro do corpo do paciente. Quando eu chegar no local certo, vai começar a sair urina por um desses canaisinhos aqui, ó. Ou você vai ver saindo, porque vai pingar, obviamente, ou já vai estar na bolsinha, você vai ver que a bolsinha já vai começar a encher de urina. É nesse momento que se insufla um balão, né, com ABD, com água pra injeção, nessa outra viazinha, nessa segunda via. Pra que lá dentro da bexiga fique assim, ó, o balãozinho cheio e prenda a sonda dentro da bexiga. Porque se não tivesse esse balão, gente, ia chegar lá na bexiga, mas qualquer tração nessa sonda, se qualquer pessoa puxasse, às vezes só o ato do paciente levantar, a sonda ia cair. Então, esse foi um mecanismo, né, criado, a sonda de Fowler, é chamada assim, essa sonda. E esse mecanismo foi criado justamente pra impedir que a sonda saia. Então, ela vai fixar a sonda lá dentro da bexiga, ó. Aqui tá uma foto, ó, por fora, né, mas dentro fica assim, lá dentro da bexiga. Então, essa bolinha fica lá dentro da bexiga e aqui é a saída da bexiga pra uretra. Então, isso impede que a sonda, ela saia do seu local, certo? Então, aqui pra inserir, é uma técnica, né, toda paramentada, é luva cirúrgica, é um procedimento asséptico, tem que fazer assepsia, e aí precisa de muito treino e só realmente é feito pelo profissional habilitado, certo? O cateterismo vesical de alívio, né, ele já é feito com essa sondinha menor, não tem, ó, o duplozinho, a dupla saída, é só uma saída, que é só pra sair xixi, não tem balão, não precisa inflar nada, porque eu passo, terminou de passar, o xixi retiro e pronto. Não precisa passar, ficar lá a sonda, retira a sonda, certo? Então, aqui a gente utiliza mesmo quando a bexiga precisar ser esvaziada, tá? Então, eu vou esvaziar aquela bexiga, imediatamente retirou, esvaziou, eu já vou retirar a sonda, certo? Aqui são algumas indicações pra o cateterismo de alívio, né, como eu já tinha comentado anteriormente, mas alguma retenção urinária que pode ser causada por uma situação de infecção urinária, o paciente não consegue urinar direito, tá lá com o abdômen muito estendido, pode passar uma sondinha dessa pra aliviar quando dá de urina armazenada. Numa situação que eu quero coletar a urina, né, a urina quando ela sai lá da bexiga que vai passar pelos nossos órgãos genitais e tudo, ela se contamina. Então, muitas vezes a urina que chega lá no potinho pra coletar o exame, ela já tá contaminada. E em algumas situações eu posso botar a sonda só pra coletar a urina naquele local mais interno pra evitar vir com essa contaminação, tá? Então, eu posso passar uma sondinha de alívio pra isso. Ou também numa situação que eu preciso avaliar quanto de urina ainda fica depois do xixi. Então, aquele paciente que faz xixi mas sente que não faz todo, aí o médico passa lá uma sonda de alívio pra verificar quanto ainda sai mesmo depois de ele terminar de fazer xixi pra avaliar o quanto de retenção urinária ele tem, certo? Já o cateterismo intermitente, né, que é quando eu vou precisar passar de tanto em tanto tempo alívio. Então, tem pacientes que eles não usam a sonda direto, então não vão usar a sonda por muito tempo, assim, aquela que fica com a bolsinha, mas eles vão precisar passar várias vezes no dia essa sondinha de alívio. Então, mais de uma vez no dia eles vão precisar passar a sonda de alívio. Geralmente, por situações em que o paciente tem um bexigoma, né, a situação de bexiga neurogênica, que situação é essa, gente? É uma doença em que a bexiga ela não consegue esvaziar. Então, é como se a bexiga perdesse a elasticidade, a bexiga não tem mais a elasticidade. Então, você faz xixi, mas ainda fica retido parte da urina dentro da bexiga. E essa urina que vai ficando, que vai ficando, aumenta o risco de fazer infecção urinária, de complicar. Então, nesses pacientes que tem algum problema e geralmente são portadores da bexiga neurogênica, quando a musculatura da bexiga não está funcionando bem, né, ele vai precisar passar a cada seis horas, geralmente, uma sondinha dessa para retirar o excesso de urina que ainda fica dentro, mesmo ele urinando sozinho, certo? Então, a situação que vocês podem encontrar aí não é tão incomum. Já o cateterismo de demora, que é o que eu falei que a gente vai ficar mais tempo, é aquele que tem o balão, vai ficar lá dentro e tudo mais, ele fica por tempo indeterminado, vai depender do tratamento que o paciente está fazendo, da indicação médica, certo? Vai possuir lá aquelas duas entradas, ou algumas podem ter até três, e uma delas vai ser para inflar o balão e as outras para coletar urina e tudo mais, certo? Então, está aí as fotos, né, de como fica por dentro. Aqui nós temos a anatomia masculina, né, então tem lá a bexiga, fica lá o balãozinho prendendo e aí a sonda sai diretamente pela uretra, pelo pênis do paciente e é conectada à bolsa coletora. Já aqui, na anatomia feminina, é importante dizer que a mulher, ela tem dois orifícios. No homem, o orifício que é introduzido é a sonda, né, é o mesmo em que ele ejacula e faz xixi, certo? Na mulher, a mulher, se você não sabe que é mulher, saiba que você tem dois orifícios na sua vagina. Tem um que vai ser só pra sair xixi, ele é exclusivo pro xixi, que é a uretra, tá, que é mais acima. Aqui, ó, tô com a setinha aqui nela, onde tá sendo introduzida a sonda, a sonda, e abaixo nós temos a, realmente, o canal vaginal, que é onde sai a menstruação, onde existe a relação sexual, onde o filho, o bebê, nasce, se for por parto vaginal. O que é que eu quero dizer? Que na mulher, a sonda não é introduzida no canal vaginal, certo? Ela é introduzida na uretra, então, é na região acima do canal vaginal. É um buraquinho, um orifício, às vezes difícil de ver, talvez você nunca tenha visto o seu, porque é bem fininho, bem pequenininho, e lá que é introduzida a sonda, tá? Enquanto no homem, é no mesmo local da ejaculação, porque só tem um buraquinho lá no pênis do homem, né? Na vagina da mulher tem dois, então vai pelo da urina. Então, a mulher faz, tem um buraquinho exclusivo pra urina, por isso que a sonda não é passada no canal vaginal, e sim nesse orifício que sai a urina. Mas a sonda é a mesma, dá do homem, também vai ter o balão, vai ficar lá na bexiga, ó, igual a gente tá vendo aqui nessa, certo? Não muda nada. Gente, então, ó, aqui pra vocês verem a diferença, né, como eu disse, existe algumas sondazinhas de faula que tem dois biquinhos, né, pra drenar a urina, uma é pra sair a urina e outra é pra encher o balão, pra fazer o balão. Existe a sondazinha também de três lumens, uma vai ser pra encher o balão, outra vai ser pra drenar a urina e outra vai ser pra fazer alguma estilação, alguma medicação, né, se eu precisar introduzi-la na bexiga, na via urinária do paciente e medicação, faz por essa via de três sondas, por essa sonda de três vias, tá, gente? Então, vai depender, claro, da indicação médica que é que se precisa fazer, mas, pra vocês conhecerem, e sempre a de demora vai ter esse balãozinho, certo? Sempre vai ter o balãozinho. Então, por fim, as finalidades do cateterismo é facilitar a eliminação vesical, facilitar a coleta de amostras de urina, né, saber e analisar a quantidade de urina residual, quanto fica depois que o paciente urina, conseguir fazer uma avaliação de quanto a urina o paciente produz no dia, também pode ser utilizado pra fazer medicação, pra fazer irrigação da bexiga, né, estilação lá de soro, de alguma coisa assim. Também é realizado pra o controle da hemodinâmica, né, da drenagem do paciente, pra saber o paciente que tá com incontinência urinária, quanto ele não consegue segurar, e aí mede a quantidade de urina. Também é utilizado pra esvaziar a bexiga, em situações de centro cirúrgico e tudo mais, né, você vai lá fazer uma cirurgia, além de você receber anestesia, é interessante que sua bexiga esteja desvaziada, vazia, porque, imagina uma cesárea, vai abrir lá, se a bexiga tiver lá toda de cheia, cheia de urina, pode até atrapalhar lá no momento do ato cirúrgico, tá? Então, essas são as finalidades, além de poder também conter algum sangramento, alguma coisa ali, geralmente o câncer de próstata que tá causando ali alguma coisa, a sondinha pode ajudar ali naquele sangramento, tá? Gente, aí o material necessário, né, a troca de sonda geralmente é feita pelo médico ou enfermeiro, e aí vai ser feita a escolha da sonda e a bolsinha coletora, a bolsinha de urina. Gente, essa bolsinha aqui é super tranquila, deixa eu ver se eu consigo aqui, não tenho, mas aqui dá certo. Essa bolsinha aqui, gente, é super tranquila, tá? É uma bolsinha mesmo, plástico, que você só vai abrir o pitoquinho pra esvaziar. Então, o manuseio, gente, é fácil, não tenha medo de manusear, pode mexer pra um lado e pro outro, a sonda não vai cair, não vai sair, não tenha medo disso, certo? A sonda, ela vai estar fixada com o balão, então não tem perigo de porque eu tô segurando lá na bolsinha a sonda cair. agora, agora, evitar tração, né, evitar que o paciente pise aí, ou que a bolsa fique no chão pra evitar a contaminação, sempre fazer a limpeza por fora dessa bolsa, na hora de esvaziar, você pode levar um pinico, né, uma comadre, algum recipiente pra esvaziar na própria cama do paciente, ou se o paciente consegue ir ao banheiro, você pode ir com ele e abrir lá, é um pitoquinho mesmo, gente, parece um interruptorzinho no final da sonda, pra abrir, pra esvaziar. lembrar de sempre verificar a quantidade de urina que tá sendo eliminada, se possível anotar, pra ficar de olho quanto de urina o paciente produz, tá, mas no mais, não é pra ter medo do manuseio, certo, o manuseio é simples, você apenas vai esvaziar, você pode segurar, tá, evitar que a bolsinha fique muito alta, né, acima da cintura, por quê? Tem que ficar ali na altura da bexiga ou abaixo, pra facilitar a saída da urina, se você sobe muito, vai voltar a urina em vez de descer a urina. Certo? Mas as orientações são essas, não tem que ter medo, tem que manusear, tem que limpar por fora, sempre tá esvaziando lá pra ajudar e evitar infecção no paciente, certo? Por fim, gente, pegando o ganjo, eu queria que vocês conhecessem o UriPen, né, nós temos aí um capítulo sobre o UriPen, e aí eu trouxe já, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando de eliminações, né, vesicais. O UriPen é um dispositivo que auxilia o paciente que tem incontinência urinária, não é uma sonda, porque a gente não vai introduzir nada na uretra do paciente, o UriPen é utilizado geralmente pra o paciente masculino, certo, que sofre de incontinência urinária, então ele parece uma camisinha, ó, tá vendo? Ele aqui aberto, ele aqui tá fechado, mas você vai retirar ele todinho e ele vai ficar dessa maneira. E aí, ele é feito justamente pra cobrir o corpo do pênis, pra ser vestido no pênis, igual a camisinha, e preso com uma fita adesiva no fim, você pode prender o anelzinho, né, ao fim, e conectar a um cabinho desse, e esse cabinho vai drenar a urina que está lá pingando a todo momento ou pra um saquinho coletor ou pra um recipiente, certo? Então, é um dispositivo que pode ser usado em situações onde o paciente tem incontinência urinária, mas não é uma sonda, não vai introduzir nada, vai ficar ali só por fora. É um pouco desconfortável com uma sonda também, né, alguns pacientes relatam que não gostam, porque fica lá, né, fechando o pênis, envolvendo o pênis, aperta, então muitas vezes não é algo tão confortável, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, porque vocês podem sim encontrar algum paciente que use o UriPen e vocês precisam saber como ele é colocado, é ajustado, certo? É só vestir o corpo do pênis como se estivesse vestindo realmente uma camisinha, tá, e depois fixar com a fita adesiva. O UriPen, ele não é tão utilizado por esse desconforto, né, e também tem alguns entraves quanto a questão de higiene, se é seguro, se não é, mas em algumas situações vocês podem sim lidar com ele, certo? E aí só ter cuidado pra, no fim, ó, do local, é, da borrachinha, né, do, do, do equipozinho que vai estar lá conectado a UriPen, ter um coletor pra coletar essa urina, senão a urina vai derramar e vai molhar tudo, certo? Beleza, meu povo, então vamos falar aqui sobre a orientação e a revisão dos exercícios, já sabem como funciona, né, a gente manda lá o formulário, e aí eu trouxe aqui algumas questões que vocês vão encontrar lá, tá certo? Já vamos revisar o conteúdo e já vamos também dar um spoiler, aí uma adiantada pra as questões. Então, um, quais os tipos de sonda que estudamos? Eita! E aí, meu povo, o que é que vocês dizem? Nós vimos a sonda de alívio e a sonda de demora, certo? Beleza? Lembrar lá que a de alívio geralmente é usada em situações em que eu quero só um alívio imediato, o paciente não vai ficar com a sonda já de demora, não, o paciente vai ficar com aquela sonda. Dois, o uso prolongado ou até mesmo a falta de cuidados pode levar o paciente a quais riscos? Essa eu trouxe aqui pra gente refletir. É algo que às vezes vocês não pensam e que eu comentei sucintamente algumas coisas e quem pegou vai saber responder. Mas lembrar, gente, que o uso de sonda ele aumenta o risco de infecção urinária, de traumatismos, né? Traumatismo porque se eu tracionar a sonda eu posso lá sair puxando tudo e causar uma lesão na bexiga, na uretra do paciente. Aumenta o risco de infecção porque querendo ou não está ali uma porta de multiplicação de micro-organismos. Então, sempre lembrem, paciente que usa sonda tem risco de infecção muito mais alto do que o outro paciente, tem risco também de ter lesão, de trauma mesmo, de puxar, de tracionar, certo? Então, lembra disso. Três, cite alguns cuidados que o profissional deve ter em relação à sonda de demora. Falei agora. E aí? Estou escutando. Esvaziar a sonda, não deixar a sonda muito alta, né? Sempre dar linha da bexiga para baixo, da cintura para baixo. Sempre ter cuidado com a higienização da sonda, anotar a quantidade de urina que foi esvaziada. Então, são esses cuidados que a gente sempre tem que ter em mente, certo? Não pode esquecer disso. Tá bom, galerinha? Beleza de Creuza? Então, é isto, tá bom? Nosso próximo conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação e a nutrição do paciente, certo? Tá imperdível. A gente vai trabalhar sobre isso. E aí, logo em seguida, depois a gente vem com cuidados com a roupa e com a hidratação, porque a gente já falou muita coisa sobre isso de pele, de roupa, lá nos conteúdos de banho. Mas eu ainda vou fazer um apanhado, certo? Mas o próximo já é alimentação e nutrição. Beleza, galerinha? Um beijo pra vocês e até a próxima. Beijo! Beijo!